Mulheres que são ingratas E é mais um dia que eu estou embriagado Estou sofrendo por causa daquele amor E às vezes me sinto que eu estou desesperado Não tem remédio para acalmar esta dor E o meu remédio é só tu voltar pra mim Voltar pra casa, ó minha mulher querida Porque daí a tristeza chega ao fim Vamos de novo recomeçar nossas vidas Porque daí a tristeza chega ao fim Vamos de novo recomeçar nossas vidas E és meu amor, é a mulher da minha vida E é pra você que eu escrevi esta canção Volta pra casa, por favor, não me abandone Tu não machuca o meu pobre coração E és meu amor, é a mulher da minha vida E é pra você que eu escrevi esta canção Volta pra casa, por favor, não me abandone Tu não machuca o meu pobre coração Pra que judiado coração Volta pra casa, por favor, não me abandone Tu não machuca o meu pobre coração Está magoado, tô enlouquecendo Estou emlouquecendo, tô ficando depressivo Está magoado o meu triste coração E és meu amor, é a mulher da minha vida E és meu amor, é a mulher da minha vida E és meu amor, é a mulher da minha vida Volta pra casa, por favor, não me abandone Tu não machuca o meu pobre coração E és meu amor, é a mulher da minha vida E é pra você que eu escrevi esta canção Volta pra casa, por favor, não me abandone Tu não machuca o meu pobre coração E o que seria se não tivesse a bebida? Pra amenizar e ocultar meu sofrimento Tenho vontade de tirar minha própria vida Viver sem ela é certo que eu não aguento Tenho vontade de tirar minha própria vida Viver sem ela é certo que eu não aguento E és meu amor, é a mulher da minha vida E é pra você que eu escrevi esta canção Volta pra casa, por favor, não me abandone Tu não machuca o meu pobre coração E és meu amor, é a mulher da minha vida E é pra você que eu escrevi esta canção Volta pra casa, por favor, não me abandone Tu não machuca o meu pobre coração E quem é que já não sofreu por amor? Meu amigo Zeca Brute Tchau, tchau! Tchau, tchau!